Vou colocar aqui, ó Já fui atirador igual a você, sabia? É Sim, agora eu sou capitão do Exército Brasileiro Você sabia que eu sou capitão do Exército Brasileiro? Eu sou capitão, acabei de me aposentar E já fui atirador igual a você Vamos entregar Vou descobrir onde é que tá o meu agora aqui Vamos lá Os pais, por favor, podem Colocar na goma dos filmes aí A insígnia do tiro de guerra Deixa eu entregar Cadê? É ali? Achei aqui, ó Vou entregar pra aquele guerreiro ali, ó Esse combatente aqui, Ambrosim Não falei que eu vinha? Tô aqui, Ambrosim Posso entregar isso aqui pra ti? Vou colocar Vou colocar aqui, ó Já fui atirador igual a você, sabia? É Sim, agora eu sou capitão do Exército Brasileiro Você sabia que eu sou capitão do Exército Brasileiro? Eu sou capitão Acabei de me aposentar E já fui atirador igual a você Sim Daí eu fui monitor também Do meu curso Depois você sabe o que é isso Monitor, né? Sim E também fui melhor do que a dão física da minha turma Interessante Interessante, né? Você vai ter que fazer isso aí também Tá? Quando eu coloquei esse símbolo aqui na sua gola, ó É pra você ter mais responsabilidade e se dedicar Sim Você tem vontade de ser do Exército Brasileiro? Tem Tem? Então, agora é a oportunidade Parabéns pra você Que você seja muito feliz E aí